No último final de semana eu fui para Florianópolis participar de um evento de quadrinhos. Vamos conversar um pouco então sobre a Comic Con Floripa. Fique ligado, esse vídeo tem uma novidade quente sobre Monstruário Vol. 2. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vai ser um relato sobre o evento que eu fui no final de semana, a Comic Con Floripa. Sediada em Florianópolis, a Comic Con Floripa aconteceu nos dias 8 e 9 de junho, no centro de convenções Centro-Sul, que é um espaço bem bacana, localizado no centro da cidade, bem perto do Mercado Público. O evento teve uma programação bem legal. Além, é claro, do Artist Alley, onde eu estava presente, foram mais de 20 palestrantes convidados, 50 expositores, rolaram palestras, concurso cosplay, oficinas, exposições e todas essas coisas bacanas que acontecem em um evento de quadrinhos. As palestras e debates foram de temas variados dentro do mercado de quadrinhos. Teve sobre a MSP, a Maurício de Souza Produções, teve sobre os 80 anos do Batman, sobre quadrinho independente, sobre quadrinhos e preconceito. E além dessas palestras e debates, é claro, teve muito bate-papo entre os autores, os convidados e o público, porque a área de circulação do evento era bem ampla, bem bacana e dava pra gente encontrar todo mundo e bater papo. O espaço do centro de convenções Centro-Sul é bem amplo, estavam rolando dois eventos simultâneos lá, e o da Comic Con Floripa estava no segundo andar. Eu achei bacana que o espaço tem bastante acessibilidade, é um espaço bem confortável e amplo. Além do salão principal, onde ficava o Artist Alley, as exposições e algumas das oficinas, tinha também várias salas em torno desse salão, onde estavam acontecendo atividades separadas. Então tinha campeonato de videogame, concurso cosplay, as próprias palestras e debates, tinha um café bem bacana. Além de tudo isso, tinha três food trucks lá no térreo. Tinha segurança, tinha limpeza, tinha espaço, era confortável, estava muito bom. E o espaço, o Centro-Sul, fica muito perto do mercado público. Que é sempre um espaço interessante de conhecer nas cidades que a gente vai. Então nós pudemos almoçar lá, ouvir uma música ao vivo, comer uma comida gostosa. Apesar da minha alergia a camarão, ter impossibilitado de comer muitas das coisas bacanas que tinha lá. Formou-se uma mesa gigante com pessoas muito bacanas, e deu pra ter uma conversa bem descontraída antes de começar o evento. E a comissão organizadora está de parabéns. O evento foi muito bem organizado. Todo mundo da organização estava super disposto a ajudar, estava muito atento. Especialmente com o pessoal do Artists Challenge. Aí fica um abraço pro Thiago, que cuidou bastante da gente lá. E dava pra sentir o carinho dos caras em organizar esse evento. Organizar um evento, ainda mais um de quadrinhos, não é uma tarefa tão fácil. É bem trabalhoso, é bem exigente. E eu acho que eles fizeram um trabalho bem legal, e eles estão de parabéns. O Artists Challenge da Comic Con Floripa foi bastante amplo. Com a presença de mais de 80 artistas. Todos eles com seus trabalhos autorais, prints, quadrinhos, artbooks e livros ilustrados. E a estrutura era muito boa. Principalmente pelo que já ficou conhecido como o prêmio da melhor cadeira de evento de todos os tempos. Pode parecer exagero, mas uma cadeira confortável faz diferença quando você está num evento que dura o dia inteiro. As mesas tinham um ponto de energia, eram duas mesas de plástico juntas. E eu e o Lucas acabamos ficando com quatro mesas. Por uma questão de reorganização do espaço, calhou de a gente ter uma mesa vazia do lado. E a gente foi presenteado pelo evento com uma extensão do nosso espaço. Então a gente é muito grato por isso também. O espaço de circulação da sala do evento era muito bacana, muito amplo. Em alguns momentos parecia um pouco vazio, porque era mais amplo do que a quantidade de público naquele momento. Mas o fluxo de pessoas era sempre constante e o público chegou a cerca de 2.400 pessoas nos dois dias de evento. Nós vimos muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes. Foi bem bacana de ver o público, porque era muito diverso. Não era só o estereótipo do fã de padrinho. Tinha gente de tudo quanto é tipo lá. O evento tinha entrada paga e tinha a possibilidade de meia entrada. E talvez isso tenha dificultado um pouco o acesso para um público maior. Eu acredito, pela minha experiência como FIC com a Bienal de Curitiba, que eventos gratuitos tendem a receber mais público. Mas não necessariamente esse público é consumidor dos nossos produtos. O que nos leva à questão das vendas. Então como foi de venda a Comic Con Floripa? Olha, antes de mais nada, é importante a gente frisar que não existe um parâmetro geral para eventos de quadrinhos em relação às vendas. Nós, autores, tentamos estimar as possibilidades de venda baseadas no porte do evento, no tamanho do espaço, na quantidade de público que costuma ter nesses eventos. E também na oferta de eventos que aquela cidade tem. Na minha análise, eu acho que as vendas foram um pouco menores do que eu esperava, mas ainda assim eu tive lucro, que é um bom sinal. Então, todo o investimento que nós fazemos com alimentação, com transporte, foi pago com as vendas e ainda sobrou um pouco. Claro que nem todos os autores conseguem pagar o seu investimento quando eles vão para os eventos. É um risco que a gente corre. Mas, como eu falei para muitos dos meus colegas mais novos lá no evento, é importante se fazer presente. É importante, tendo as condições, investir na sua presença nesses eventos. Por menores que eles sejam, é legal estar lá, é legal mostrar o seu trabalho, é importante ser visto. E na construção da sua carreira, da sua presença como autor nesse mercado, talvez em alguns momentos seja mais importante ser visto, estar lá, fazer o networking, conhecer as pessoas do seu meio do que necessariamente vender. Então você, jovem autor que está começando na área, se você está se perguntando se vale a pena ir para um evento ou não, é interessante conversar com as pessoas que já foram, conversar até com a organização do evento, fazer aí a sua matemática e ver se a sua projeção de vendas é compatível com a sua capacidade de investir naquele evento. Uma dica importante é, se você tem eventos na sua região, vá sempre neles para afirmar o seu nome como autor dentro da sua região mesmo. E depois, foque em eventos que têm entrada gratuita, em cidades que são acessíveis para você ir. No caso da Comic Con Cloripa, eu acho que ficou quase ideal. Muito provavelmente eu voltaria para uma próxima edição, se as agendas derem certo. E de qualquer forma, se você for do sul do país, Florianópolis é mais acessível do que, por exemplo, Belo Horizonte. Então pode ser um evento interessante para você investir com a sua presença e com o seu trabalho. E a cidade? Bom, Florianópolis é muito famosa pelas suas praias, as quais nós não pudemos aproveitar. A temperatura estava bem gostosa, eu fui preparado para mais frio do que tinha lá, mas não era muito possível da gente ir em praia. Tanto pelo tempo de evento que nós tínhamos, quanto pelo clima que estava lá. Mas fez bastante sol, um clima muito agradável, e entre o evento e almoços e jantares e baladinhas, a gente conseguiu ver um pouco da cidade, mas infelizmente não deu para ver as praias. O que eu gostei muito de ter visto foi o mercado público, onde nós almoçamos no sábado. Ah, mas um aviso, no domingo o mercado estava praticamente fechado e só tinha um bar e restaurante aberto. Nós também fomos almoçar num lugar chamado Recanto das Pedras, que é uma paisagem super bonita, com umas pedras gigantes. E na segunda-feira, antes de pegar o avião para voltar, nós fomos almoçar na Lagoa da Conceição, que também tem uma vista bem bacana, bem bonita. Eu fui para a Comicon Floripa acompanhado do Lucas Oda, que é o roteirista do Monstruário, meu parceirão de eventos. E a nossa logística foi assim. Nós fomos de ônibus, partindo de Campinas, e a nossa viagem começou às 7 da noite, e nós chegamos em Florianópolis entre 7 e 8 da manhã do dia seguinte, no sábado. A opção de ir de ônibus durante a noite é para a gente poder dormir e descansar um pouco. A viagem durante o dia é muito exaustiva. Além disso, viajar de ônibus não tem limite de bagagem. Então, para levar uma mala cheia de livros e caixas pesadas, é mais vantagem ir com ônibus do que com avião. Talvez só o que você pagaria de excesso de bagagem já não compensaria com os seus lucros do evento. Lá em Florianópolis nós pedimos carro pelo 99, em vez do Uber, disseram que é mais barato e é mesmo. E nós voltamos para Campinas de avião. Foi uma viagem bem tranquila também. Queria deixar um abração e um agradecimento especial para o Lucas Oda, que é um parceirão nos eventos. O que me lembra é que tem uma novidade. Na Comic Con Floripa, nós começamos a divulgar a capa de Monstruário Volume 2. Essa arte não tinha sido divulgada oficialmente em nenhum lugar antes. E nós estávamos distribuindo o cartãozinho postal com a capa do Volume 2, como um teaser. Então segue aí para vocês, em primeira mão, oficialmente, a capa de Monstruário Volume 2. Monstruário Volume 2 conclui a história de Lúcia Drummond e a sua busca pela pessoa sem monstro. Será que ela vai conseguir lidar com o próprio monstro dela? Nós ainda não temos uma data oficial de lançamento, mas o livro está nos estágios finais de preparação. E a gente vai divulgar as datas de lançamento e das sessões de autógrafo que estamos planejando muito em breve. Fiquem ligados! Eu acho muito importante como autor disponibilizar esse tipo de informação. Seja você um público leitor de quadrinhos que acompanha o trabalho dos autores, seja você um autor já estabelecido ou um autor que está querendo começar na área, é importante saber o que esperar dos eventos e qual é o feedback dado pelos autores que estiveram lá. Tem muita informação importante para seguir carreira nesse mercado de quadrinhos e ilustração que não está tão disponível por aí. E eu espero que o meu canal está sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, é isso aí. Peço desculpas para vocês por não ter mais filmagem do evento. Realmente eu fiz a Ana Bola nesse sentido. Mas se vocês gostaram dessa ideia de ter um relato da minha experiência depois de um evento, deixem aí nos seus comentários. Me peçam mais desse tipo de conteúdo, porque aí eu posso fazer as filmagens durante o evento, fazer mais entrevistas e mais relatos no local para ter um vídeo mais completo. No mais, é aquela coisa que você já sabe. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos que podem curtir esse conteúdo, assinem o canal, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Queria aproveitar e deixar um agradecimento ao pessoal do Fototruck, lá de Florianópolis, por ter gentilmente cedido várias das fotos que eu usei aqui no vídeo. Tchau, tchau.